Você terminou e superou E eu me virei pra te esquecer Agora que passou, você vem clorando o meu amor O meu amor Eu fui fraco, te aceitei, me tornei escravo desse amor Eu te juro, é a última vez que a gente voltou Se por aquela porta você for sair Me faz um favor desistir de mim Desistir de mim Por aquela porta você for sair Me faz um favor desistir de mim Desistir de mim Você terminou e superou Pra te esquecer Agora que passou Glória no meu amor O meu amor Eu fui fraco, te aceitei, me tornei escravo desse amor Eu te juro, é a última vez que a gente voltou Se por aquela porta você for sair Me faz um favor desistir de mim Desistir de mim Por aquela porta você for sair Desistir de mim Desistir de mim Joga, meu filho Falou Vinícius Leite, vamos juntos, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.